E a cidade de Fortaleza, no Ceará, vai receber amanhã o quarto encontro do Dialoga Brasil. O evento, que vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff, vai apresentar o portal de interatividade com o governo aos cearenses. Saiba os detalhes com a repórter Thaisa Dias. Fortaleza é a quarta cidade a receber um encontro do Dialoga Brasil. A presidenta Dilma Rousseff e ministros vão falar sobre a plataforma digital lançada para receber sugestões da sociedade sobre as principais políticas públicas. O encontro acontece aqui no Centro de Eventos do Ceará e conta com a participação de representantes de movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil que podem ser sorteados para apresentar as propostas direto ao presidente Dilma Rousseff e aos ministros. E os cearenses já enviaram sugestões para a plataforma Dialoga Brasil. Vai possibilitar a gente a levar até ao governo as nossas propostas, muitas delas que temos dificuldade às vezes de expressar nos espaços e agora a gente tem um espaço de fazer essa participação popular, expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades e fazer com que isso de forma rápida chegue às pessoas que possam nos ouvir e de fato fazer.